Música Fala galera, pessoal, curte o canal Dicas de Pés que eu vou dar mais uma dica para vocês aí sobre aquele salva-óculos ou prendedor de óculos. O pessoal vê aqueles prendedores de óculos aí, o pessoal da antiga, fazendo aquele recordinho e tal. Pensando nisso, a Rockfishing, nossa parceira, ela mandou para mim aqui, esses prendedores de óculos. Tá? Que é muito simples de colocar. Ela é feita em New Plane, legal pra caramba. Você só coloca aqui, na aba do seu óculos aqui, aqui assim. Ok? Com isso, você já está com o seu óculos protegido. Aqui, ó. Ah! Sem perder o estilo. Vou virar de costa pra vocês. Aqui. Beleza? Aí, se você quiser estar cansado de usar o óculos, em vez de colocar aqui, ó, que a gente acaba esquecendo, aí quando eu tiro o boné ou passa a mão no cabelo, o óculos cai. O que você faz? Você só faz isso aqui, ó. Deixa pendurado. Então, essa é a dica pra vocês, meus camaradas, amigos aí, dicas de pesca. Já descei mais uma vez aí pelas inúmeras visualizações, vários e-mails, fazendo perguntas, pedindo dicas. Então, não esqueça de compartilhar aí, dar um like pra ajudar o canal. Não só o canal, mas outros pescadores, que é o mais importante, é ajudar outros pescadores a terem acesso a todas as informações contidas aqui no canal, ok? E eu vou usar meu botetor de óculos aqui e vou sair em banha. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus